A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Estou indo embora agora, a caminho do meu trabalho. Eu tenho comunicado para fazer para vocês, só que eu vou ser bem rápido, porque minha bateria está baixa, né? Hoje eu não coloquei celular para carregar. Pode ser que o vídeo interrompa, então vou falar rapidinho. Já enrolei, já, né? Irmãos, bom, vou começar falando do nosso irmão Wagner, que grava vídeos para o nosso canal. Aquele lá que grava com a avó dele, né? A vozinha dele. Sempre estão cantando hinos e a gente se identificou bastante com a comunhão dos dois, né? E a irmã Dari com certeza gostou, porque eles sempre estavam perguntando nessa ausência que ele teve. Eu fiz uma breve explicação, né? Que é porque ele não gosta de se aparecer, né? Falou que o nome de Deus tem que ser glorificado, né? Não ele e tal, devido a uma perseguição. Bom, eu não vou entrar em detalhe, porque já tenho vídeo explicando. Então ele arrumou uma nova forma de gravar vídeos, né? E, inclusive, os vídeos dele que eu trago aqui para o canal são lives do Instagram, se recebendo o oficial, né? Aí do Instagram eu trago para vocês aqui com o maior prazer, né? Com autorização dele, é claro. Então é lá que ele faz as lives. No Instagram, se recebendo o oficial. Aí eu trago para cá, né? Então ele voltou a gravar, não sei com qual a frequência que ele vai fazer, né? Mas ele voltou a gravar os vídeos, louvado seja Deus. Ficou muito bom, né? Então vocês vão sempre ver vídeos dele. Não digo que seja todo dia, todos os dias, né? Mas assim que possível ele vai fazer as lives para nós. E eu trarei aqui para vocês com o maior prazer, né? Que é uma benção. Essa é uma informação. Bom, a segunda informação que eu quero dar para vocês é que mediante alguns comentários que surgiram. Algum pessoal entrou no meu direct, né? Para falar algumas coisas em relação aos meus vídeos, né? Quando falo em relação aos meus vídeos, minhas gravações, tudo bem. Mas algumas pessoas é com algumas coisas pessoais, né? Falar algumas coisas pessoais. Por exemplo, eu sempre gravo hinos em diversos instrumentos, né? É meu filho oficializado no Clarinete e minha filha é organista. E a minha filha, ela tem canal, né? Assim como minha esposa tem o canal, o Pri Mazei. E minha filha tem o canal dela, que é a Amanda Mazei, né? E o meu filho, ele não tem canal. Então a minha filha, vira e mexe, ela toca comigo, ela grava uns hinos, eu coloco aqui no canal, eu coloco no Instagram. Já o meu filho não. Então é perguntado por que ele não toca junto com a gente. Bom, já vou explicar pra vocês. Uma coisa é a gravação. Uma coisa é o canal, né? Gravação. Outra coisa é em casa. Em casa nós tocamos com uma boa frequência, né? Praticamente todos os dias. Mas gravação já é uma coisa mais... Já é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais particular. O meu filho, ele não gosta de... Não gosta de gravação. Não se sente bem gravando, né? Filmagem, assim, dele tocando. Ele não se sente bem. Mas se eu chamar, ele toca, sim. Assim como nós estamos fazendo algumas gravações, algumas tocatas, né? Nós três tocando. Que foi o que eu toquei o acordeão. Meu filho tocou o clarinete dele. E minha filha no órgão. Então, assim, não é que ele não toca com a gente. É porque eu deixo ele à vontade. Eu não sou aquela pessoa, assim, que todo mundo que vai em casa eu quero filmar. Porque eu sou youtuber, agora a minha vida toda tem que ser filmada. Não funciona dessa forma, né? Inclusive, tivemos uma tocata esses dias em casa. E eu não gravei. Eu não gravei porque... Como eu falei, uma coisa é gravar eu. Outra coisa é eu gravar as demais pessoas. Então, eu respeito, né? A privacidade de cada um. A privacidade e a segurança. Por isso que eu não gravei essa tocata. Então, meu filho não vai ser sempre que vai ter vídeos aqui. Com ele tocando. Não vai ser sempre, né? Eu respeito, né? A opinião dele, né? Então, como eu falei, se eu pedir, ele grava. Mas como eu sei que não é a dele. Ele é quieto e tal. Não é a dele. Minha filha já toca mais. Já é mais torvetida, assim. Não que meu filho não seja. Mas para as câmeras, né? Para a gravação. Porque ela sempre grava para o canal dela, né? Então, é assim, gente. É isso que acontece. E perguntaram também se minha esposa é organista. Minha esposa não é organista. Ela começou a estudar a música. Ela sabe algumas notas. Consegue tirar alguns hinos, né? Mas ela não é organista. Também não dá para ser tudo, né? Ela é tudo aquilo que vocês veem no canal dela. O canal Prima Z. Aí, muita gente pergunta. Ela é organista? Falta a Priscila tocar. Falta a Priscila cantar. O pessoal fala isso aí, né? Então, sempre que possível, ela também grava com a gente cantando. Nós já fizemos um vídeo cantando e ficou muito bom, né? Então, nós estamos numa correria na chácara, né? Com algumas reformas. E até algumas coisas eu coloco aqui no canal. Porque eu acho importante compartilhar as coisas que, assim, que a gente faz com as próprias mãos, né? Eu incentivo os irmãos que dá para a gente fazer sem precisar ficar pegando mão de obra. Então, coisa simples, lógico, né? A gente não vai ficar arriscando por uma coisa que pode comprometer tanto a obra quanto riscos, né? Sérios riscos aí de segurança, né? Por a gente não ter o domínio. Então, gente, se quiser vídeos de vlogs, essas coisas, tem bastante no canal da minha esposa. Aqui eu vou trazer alguns também, mas o dela é fazendo. Eu mostro praticamente quase pronto, né? Digamos assim, pronto algumas ideias que eu tenho para fazer. Tá certo? Então, gente, alguns directs que me mandaram no Instagram, assim, alguns eu não gostei não. Porque eu vi que é a pessoa que não segue o canal. A pessoa que não segue o canal. Mas só que a pessoa, às vezes, começa o vídeo e ela vai lá e já coloca um joinha para baixo. Eu não me importo com joinha para baixo. Porque quando tem joinha para baixo é porque eu preciso melhorar em alguma coisa, né? Mas só que tem gente que, às vezes, ofende. A pessoa ofende, né? A pessoa escreve alguma coisa para te machucar, para te ferir, para te colocar contra tudo e contra todos. Eu acho que não funciona bem assim. Pera aí, gente, eu vou pegar um pastel aqui. Então, gente, dando continuidade, né? A que eu estava falando. É isso aí, gente. Então, eu digo o quê para vocês? O forte do meu canal é eu colocar todos os dias, 7 horas da manhã, um hino, né? Tocado. Um, às vezes, até mais de um hino. E meio-dia também tem um vídeo. E as 18 horas também tem um vídeo. Os vídeos das 18 e o vídeo da meio-dia pode variar. Pode ser hino ou não. Mas o forte do canal vai ser sempre hinos, né? E eu trago aí vlog para vocês. Então, eu tento fazer da melhor maneira possível. Sempre gravado na comunhão, né? Na decência. Para que nessa pandemia, nós, irmãos, não soframos tanto, né? Tanta coisa acontecendo. Então, a Irmandade ter o que ver, né? Ao invés de ficar vendo desgraça na internet, a Irmandade ver os vídeos, acompanhar junto, né? Cantando. Às vezes, tocando. Coisas que alegrem e edificam a nossa alma, né? Nós estamos nesses dias aí difíceis, né? Sem culto. Então, isso é uma coisa que está ajudando muito a Irmandade a se alegrar, né? A desviar o foco dessas coisas ruins aí. Então, irmãos, eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Continuem orando, né? Por mim, para que eu sempre continue com os conteúdos cada vez melhores para vocês, né? E eu vou continuar orando para vocês também, né? E agora, quanto a esses comentários aí, não é que eu fiquei chateado, né? Mas, às vezes, tem uma exigência de um povo que, às vezes, não são os que seguem a página. Exigem, só ficam pedindo, né? Não são aqueles que pedem por boa vontade, né? Pelo que escrevem no meu direct, né? Pessoas, às vezes, escrevem umas palavras para tentar chatear a gente, né? Mas eu não estou chateado com ninguém, não, né? Eu só quero que vocês sejam muito abençoados por Deus, tá bom? Deus abençoe a todos que acompanham meus vídeos todos os dias, né? Que comentam, que compartilham, que dão joinha, ou até mesmo quem não comenta, não curte nada. Mas só, simplesmente, assiste o vídeo. Porque tem bastante de vocês que fazem isso aí. Todos estão convidados a conhecer meu Instagram da CCB News Oficial, né? E pedir hino também. Em qualquer vídeo, você pode pedir hino. Aí, sempre que possível, eu estarei gravando o hino que você pediu aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. E nós veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus.